existem muitas dúvidas e existem muita gente que se aproveita dessas dúvidas lembra quando a gente tem essa demanda aqui foi eu mais 3 ou 4 um precisa disso, outro disso, isso e isso lembra da lanterna? e a lanterna? tu deu uma aula de lanterna lá vamos levar isso aqui prova aí pra todo mundo que na loja dos outros na loja dos outros eu tava orientando os amigos aí na compra é porque tem um, eu costumo dizer até lembro que eu disse isso nesse dia, tem um livro chamado Mergulho na Escuridão ele é um livro raro só mergulhador mesmo conhece esse livro é do Robert Corson que ele conta a história dos mergulhadores lembrei do início dos mergulhos em profundidade porque o oxigênio o ar tem 21% de oxigênio a maior parte é nitrogênio e 1% de outros gases então aquilo sob pressão respirado debaixo d'água várias atmosferas se torna tóxico então a partir de 34 metros você tem a narcose da profundidade mas é escroto de você tirar o regulador e dar pro peixe é uma embriagueja entendeu? é aquela embriagueja de você tirar o regulador e dar pro peixe é loucura então com isso a coisa foi evoluindo hoje existe o trimix onde o hélio entrou pra diminuir a quantidade de nitrogênio na mistura e esse mergulho ele conta muito essa transição foi quando eles descobriram se não me engano foi nos Estados Unidos não lembro a cidade mas descobriram um submarino que não era pra estar na costa americana e começaram a mergulhar pra saber pesquisar sobre aquele submarino e esse livro conta que pessoas morreram tentando na equipe desvendar por conta dessa questão da embriagueja das profundezas você começa a ouvir um tambor na tua cabeça daqui a pouco você começa a alucinar e no mergulho não sei já fez mergulho não tu tava me olhando com uma cara de desespero e já fez mergulho 10 metros 10 metros você tá a mais uma atmosfera só a pneia mas isso aí é loucura é mas o que que acontece quando o camarada ultrapassa a cara 10 metros uma atmosfera e o camarada vai entrando em várias atmosferas esse navio tava a 60 metros imagina o cara com sistemas primitivos de mergulho ainda respirando o ar indo pro trimix fazendo mergulhos a 60 metros de profundidade então você tem que fazer paradas descompressivas no caminho pra eliminar o nitrogênio que tá diluído no teu sangue porque se eu olho eu olho uma garrafa aqui de coca cola fechada ela tem gás? tem porque eu sei que tem mas ele tá diluído no líquido então ele não não é aparente o teu sangue tá cheio de gás até narra nesse livro uma dupla de mergulhadores que por desespero subiu e espumaram por todos os orifícios o gás que tava no sangue deles tiveram uma hemorragia e espumaram o sangue todo e eles mesmo falam que é melhor você se matar lá embaixo do que passar por essa agonia lá em cima aí que eu entrei no contexto da lanterna porque nesse livro fala né vou comprar uma lanterna de mil dólares ou vou comprar uma lanterna de cinquenta dólares que faz a mesma coisa que a de mil aí você se pergunta será que eu voltaria numa condição extrema pra buscar uma lanterna de cinquenta não mas e uma de mil você vai pensar mil dólares vão voltar pra buscar aquela lanterna de repente você perde sua vida quando começou a falar da história trazer esse contexto desse livro quem tiver a oportunidade de ver Robert Corson Mergulho na Escuridão Mergulhador tem obrigação de ter lido esse livro obrigação quem tem não empresta o livro não se empresta é e esse livro então que é raro piorou piorou quem tem não empresta deve ser aquele livro que procura no instante virtual tá o olho da cara é não você vai achar em Sebo então vai tá o olho da cara eu achei o meu no Sebo achei o meu no Sebo paguei uma fortuna e já li aquele livro guardei aquele livro é minha raridade quem emprestou perdeu conheço vários então essa teoria é muito boa é quando você fala no meio da lanterna você vai acabar perdendo não é uma lanterna normal justamente ainda mais vai fazer curso curso é curso nosso curso é corrido normal entendeu pode quebrar então é melhor ter duas de 50 a minha foi baratinha funciona direitinho funciona direitinho é fundamental a dedicada não a dedicada é melhorada lógico mas aí você não vai usar a dedicada numa situação de curso de extremos é pro seu dia a dia então a dedicada tá funcionando direitinho ali tá aí essa teoria pô foi mesmo cara eu falei contigo tava vendo a dedicada eu falei contigo acho que na mesma semana eu comprei a gente ficou trocando ideias sobre isso legal eu acho fundamental a lanterna na arma eu acho não é ilegal vale frisar isso não é ilegal quem usa pontador é marcador laser não é legal há restrições mas usar a lanterna sem problema nenhum é só um acessório no armamento assim como se fosse lanterna na tua mão isso como se fosse só que eu acho muito mais prático você ter ela na arma onde você liga e desliga quando as duas mãos do que ficar no treino lá eu vi dá pra te fazer sanapane? dá mas é meio chato dá outra coisa dá pra você usar a lanterna até aqui é eles usam com uma espécie de dedal também é dá pra usar a lanterna mas o aluno chega no curso sem nada justamente então o ideal é é ter uma lanterna na tua arma ninguém botou picatilha ali à toa é porra, verdade se o fabricante botou ninguém botou picatilha ali à toa não tem nada na arma que você já atua justamente então vamos usar não tem botão ali sobrando não se botar mais um eu desisto não, maneiro maneiro isso aí, cara